Bombaque, 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 bombaque E sai um pé, sai um pé, A gará de uma vida, E eu não paquei, eu não paquei! Eu como fomentar! E eu não paquei, eu não paquei! Eu pacotei muito peneirar, E eu não paquei, eu não paquei! Eu para poder energizar, E eu não paquei, eu não paquei! Que é uma mistura de uma seme, E eu não paquei, eu não paquei! Compaque, 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 compaque IBA Se Bacar letzten approached me again, went und Tweety began to get dirty when I saw a Yunus on baca and got um pé ho where is he who was by the drummer he's ready to come it's better? Come true Gougramone it's PT Combate, combate! Toda hora tem lugar Combate, combate! A força a aprender Combate, combate! letra irmão sentos Combate, combate, assim o brai Combatir, combatir Combatir, combatir É você que vai cantar Combatir, combatir Eu vou estudar mais um pouquinho Combatir, combatir Música Obrigado!